Isso é Foli, isso é Bobi, isso é meu. Olha aí o meu filho. É hora de tomar banho. Gente, olha a situação desses meus bebês de mamãe. Oi, Folinha. Você não gosta de banho, filho? Olha aí. Esse análogo está todo se tremendo. Nós estamos falando também. Eu tenho que fazer isso, pelo menos 2 vezes por semana, deixar ele dentro da banheira para me crescar um pouquinho. Minha cama, sai, 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 sai da minha cama também. Sai da minha cama, Polly. Meu Deus do céu, meu Deus. Depois dessa é só, agora eu tenho que trocar o lençol da cama, porque não dá para ficar assim, né, Bob? Eles invadiram meu quarto, deixo meu quarto fechado, mas eu já esqueci. Eles invadiram. Ai, meu Deus. Um beijão muito lindo. Fala oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Vim bagunçar na cama. Destruí a cama da mamãe. Agora vai ter que trocar lençol, trocar tudo. Um pouquinho. Isso aí, pessoal. Até a próxima aí. Foi assim que foi. Quer dizer, assim que é, né? Todas as semanas, pelo menos duas vezes por semana, eu tenho que lavar bem eles, porque é muito quente. E se tá ruim pra gente, imagina pra eles, né? Então é isso. Olha só. E se vocês têm seus cachorrinhos, cuidem, deem banho, água fresquinha. Né, amor? De preferência com gelo. Eu coloco gelo na aguinha deles e eles ficam super felizes. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.